Bom galera, vamos começar o episódio aqui voltando o tipo de lote residencial casa assombrada Tirei o residencial, voltei o residencial casa assombrada Também voltei com ele aqui na roleta Porque ao invés de ficarmos uma rodada, caso a gente complete o checklist sem rodar A gente volta o casa assombrada e segue o baile Faz sentido isso também, voltar o casa assombrada ou deixar de rodar, ficar elas por elas Então ficou assim, é aquilo, uma mente pensa... não, pera Duas mentes pensam melhor do que uma, no caso teve várias mentes ali pensando junto E aí chegamos então a essa condição aqui das regras Ao invés de deixar de rodar, a gente acrescenta novamente casa assombrada E segue o checklist normal comum, como sempre foi Agora, se cair no caso assombrada, sai de vez Luke, não entendi nada Ai gente, então segue o baile Viste que nada aconteceu Vamos curtir porque eu explicando sou péssimo já, não deu pra perceber não Eu editando meu vídeo da explicação falando Meu pai amado, o que é que eu tô falando? Não dá pra... Enfim, qualquer coisa vocês voltam lá no vídeo e veem os comentários que tá melhor explicado Vamos dizer assim por ali Bom, outra coisa que eu descobri é que me passaram uma fake news Gente, é sempre assim Eu vou na onda dos comentários e caio nas fake news Falaram que eu precisava sobrecarregar pra vir a maldição Mas na verdade, pelo que parece, não é sobrecarregando Que é capaz ainda de eu matar ela sem querer Parece, o que faz com que ela tenha essa maldição São as poções Ela fabricando poção, testando poção e por aí vai Então eu acho que hoje eu compro um caldeirão Ou até mesmo vou lá no Rindo da Magia pra tentar aprender alguma coisa E dar uma focada na poção, né? Preciso subir a minha alimentar... Alimentar Preciso subir a minha habilidade de mecânica Pra gente conseguir tirar a selfie lá na gruta E de ciência aeroespacial pra irmos para a Sixtham Deixa eu ver aqui o que que eu tô mais perto Mecânica 8, ciência aeroespacial 6 ainda Nossa, vai demorar um pouquinho, hein? O ciência aeroespacial, acho que eu só vou chegar no 10 Quando eu fizer todos os upgrades no foguete, viu? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou quebrar tudo aqui rapidinho Tem coisa que tecnicamente seria inquebrável Não sei se fantasma é capaz de quebrar Mas a intenção é quebrar pra justamente a gente consertar E também quebrar encanamento, não coisa eletrônica Pra não dar choque, né? Apesar que eu vou quebrar aqui a nossa privadinha falante Que eu vou conseguir tranquilamente, facilmente Já fazer amizade com ela E aí teremos um novo check no dia de hoje Ó, ele tá quebrando tudo, perfeito Trazer ele pra família até que tá sendo útil, viu? Ai, aparece uma sujeira ali, eu boto ele pra limpar Um prato sujo eu boto pra ele recolher Não vou mentir, eu tô gostando dele Aqui com a gente como fantasma Bom, talvez eu também tenha que começar a aprender Os pratos gourmet Porque... Aproveita a chance Ah, o prato lá de Ambrose Ambrose, Ambrose, Ambrose Como que você fala isso? Não sei Eu vou falar Ambrose Ele precisa de nível alto de gourmet Se eu não me engano é 10 Eu sei que é no gourmet Mas eu ainda tenho esperança de que com magia A gente vai conseguir trazer o guinho de volta à vida Se não, subir o... Subir no gourmet não vai ser difícil não Bom, eu ainda dei uma vasculhada aqui nas peças De quebra Pra conseguir coisas pra aprimorar Bom, vamos lá Vamos lá Privadinha do meu coração Olha, soltando até uns... Uns jatinhos aqui Nossa Que modernidade Bora conversar com ela Pergunta amigável Magia Petiço Ah tá, nada de bom Olha, aqui aparece quase 100% a amizade Eu não sei se aparece algum recadinho aqui De que se tornaram amigos Mas eu vou ver se aparece Vamos tentar É fácil subir a amizade com a privada? Porque, querendo ou não Tem uma intimidade Né, ó, uma pessoa que Vai ali, senta e recebe até uma massagem Cria-se uma conexão diferenciada Né, porque, ó A massagem É bem lá mesmo, né? Então, assim Tá me entendendo, né? Que isso? Esse coração aqui Meu filho, privacidade que eu tô fazendo uma massagem aqui na privada Você vai ficar aqui me olhando? Eu, hein? Mas, olha, aparentemente tá 100% Eu consigo abrir o perf... Não consigo É, eu acho que eu consegui a amizade total Acho que eu consegui a amizade total Foi muito fácil Sabão chique, olha De pia aprimorada O que é marrom e comprido? Giz de cera Privada do céu Ah, tá Bom, galera, conseguimos Fato Número 23 Fazer amizade com vaso sanitário Falante Check E agora também já bora rodar essa roleta Que tem as chances de cair Colocar todos os desafios novamente Tch Bora Vamos lá, preparados? Um, dois, três e... Foi Bora lá, bora lá Ai, meu Deus Casa assombrada Mentira Era pra ser Era pra ser Perfeito Retiramos aí então Casa assombrada É isso Fazer o justo Fazer o certo Aqueles, né Já vem rápido A solução Tá Nada a ver Eu nem tava errado, né Mas enfim, ó Tá Tamo sem a situação Beleza Beleza Deixa eu ver se eu consigo invocar o guinho Aqui agora Deixa eu colocar pra ver aqui Se eu não me engano Era botar pra ver o quadro dele Umas cinco, seis vezes Eu não lembro Que aí Ele começa Aí ele aparece Se eu não me engano É isso É aquilo Ela olha pro quadro E pro... Ah Guinho Ó Guinho Guinho Dando uma piscadinha Hum Será que o guinho Humano É igual no quadro Será que é diferente Não sei Tô acelerando aqui Porque eu quero ver Ui Ah tá Meu Deus Você pode convidar Eu quero ver se Muda a expressão no quadro Ou não Ele tá na piscadinha Enfim Galera, ó Eu não consigo mais ver o quadro Só aparece pra dar magia Então eu não sei se ele vai aparecer Se ele tá vindo ou não Buffzinho aqui É só de bem decorado Mas nada relacionado ao quadro em si Aparentemente É Não sei não Vamos esperar um pouquinho Ver se ele aparece Ou não Ei menina Qual que é a sua intenção com o meu filho? Posso saber? Essa cara de nervosa aí também, hein? Olha Toda estressadinha Vim aqui pra universidade Com meus colegas Meu ex E o... Ah não Vai brigar? Duelo Oxi E com o ladrão de pote O ladrão de pote já quer começar aqui Me desafiando Tendo um duelo? Que papão é esse? Que... Gente do céu Meu pai amado Pior que eu vou perder, né? Pó da maldição Eu vim aqui Pra fazer um aprimoramento Expandir aqui o tanque de combustível Aqui! Aqui! Eu ganhei? Eu ganhei! E ele foi embora? Você ganhou! Você ganhou pela primeira vez! E gente Ele é o... Dos top lá Meu Deus Gente Ele é feiteceiro que ensina lá E eu consegui ganhar dele aqui do nada Aí Você tá vendo? O povo me subestima Aí ó Cadê meus colegas? Não tão mais marcados não? Tão marcados Ih Daqui pra frente é eu sozinho, é? Ah Gente Daqui pra frente sou eu sozinho Que pena Pois então tá bom, né? Bora acelerar aqui A não ser que eu chame Meu querido Dom Lotário Pra vir aqui me ajudar Cadê você, Dom? Vamos ver se... Não Explorar o espaço É uma pessoa só que individual Explorar o espaço Ah, não deixa ser mais de um... Que pena Coloquei pra dar um susto de fantasma aqui na moça Ah É tipo do guinho pra subir a energia Ah, tá Ah, como sempre The Sims fazendo animação reciclada de tudo, né? Então tá Olha, já foi o quê? Um quarto aqui? Acho que não vai demorar muito não Até umas 10 horas, 11 horas da noite Acho que ela termina 11 horas ela ficou pôde E parou Eu terminei? Não terminei, mas falta bem pouquinho Eu precisava prender os esfregatos pra... Ui Que isso? Meu... Ah, Dona Morte Uh, mentira Caraca, aqui em cima tem um quartinho do zelador, é? Que ela veio tomar banho aqui em cima Oxi Então tá Enfim Eu ia falar que eu precisava prender os esfregatos pra... 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 Melhorar a minha questão do tempo aqui E... Tomou um choque Gustavo Braga Tomou um choque mexendo aqui na mesa E a Dona Morte apareceu Esse é o nosso momento de tentar... Falar com ela Tipo... Eu não... Não vou implorar nem nada Eu só quero Eu tenho a poção de amizade? Pera Que eu posso estar confundindo as gameplay Eu tenho a poção, a poção... A poção da amizade forçada Como que é? Eu preciso tomar Uma poção que desbloqueie o poder Da conversa Eu... Eu tomo um gole E converso com a pessoa Gente, pera Que tem tudo pra dar muito bom isso aqui Vai logo, vai logo, vai logo Antes que ela... Que ela vai... Precisava ter subido todas essas escadas aqui? Ai, pera Para tudo Para tudo Você tem uma vassoura Eu consigo voar dentro de casa Não consigo? Sempre usar vassoura Eu consigo voar por um lugar coberto? Eu não... Eu não sei Não Pera Não consigo, não consigo Magia, enfim... Não Dar flor da morte Eu vou tentar... Eu vou implorar Eu vou implorar Só pra ela ficar aqui, entendeu? Pra ver se eu consigo Me comunicar ao mínimo aqui Pra depois falar com ela de fato Nossa, gente Mas também nessa velocidade aqui Pelo amor de Deus Vai correndo Aparentemente ela está esperando aqui Porque eu vou implorar Aparentemente ela parou tudo aqui Pra eu... Aí, ó Pra eu implorar Você vai descer agora, meu Deus Bom, ela aparentemente está descendo junto Então tudo bem Meu... Oh, que joguinho do caramba Ok Aqui fora Eu vou te implorar aqui fora Dona Morte Ah Mentira Que maldição Maldi Eu preciso ser amigo dela E agora ela vai ser minha inimiga Não Não acredito Não acredito E apanhou ainda Burra Agora a gente se despreza Que maldi... Gente, essa maldição realmente é uma maldição Que ódio O que você vai fazer aqui? Testemunhar a morte Você não vai testemunhar nada Toma a poção da... Eu tomo a poção da amizade E falo com a pessoa, né, galera? Implora, implora pra Dona Morte Gente Ah Tudo vermelho Ai, meu Deus do céu Vai, vai Olha, ela deixou Ela deixou Calma Fica... Fica aqui Eu... Não consigo clicar nela mais? Não, Dona Morte Não Estamos perto, estamos longe Não acredito Onde você vai? Gustavo foi... Foi... Foi trazido de volta à vida? Deixa eu vir pra cá Ela vai trazer ele de volta Vai trazer ele de volta E eu... E eu tento falar com ela Aí é aqui que eu falo, né, ó Agora todos os sims vão querer ser... Ser meus amigos Ah Ó Trazendo ele de volta Exigir que Gustavo seja poupado Implorar por Gustavo Eu... Eu quero falar... Eu quero falar normal Eu quero falar normal com ela Eu não quero dar flor da dor da... Da flor da morte pra ela Quero só falar aí, ó Voltou, voltou Gustavo, você me deve a sua vida Tá? Ver o que tá acontecendo Não consigo clicar mais Ó, meu pai amado Dona Morte Não, Dona Morte Ela fica no meu... Nas minhas amizades? Fica Mas eu não consigo ligar pra ela nem nada, né? Ó, o Gustavo tá indo embora Gustavo Gustavo Eu queria abrir o perfil dele pra ver a gratidão Porque aparece, né, que ele... Tem um sentimento adquirido, ó Calma que eu vou me apresentar Ele tá atordoado Ah, mas eu boto você pra... 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 Vim fazer negócio aqui e morrer de novo Não consigo mais clicar na Dona Morte, gente Que saco Foi aqui? Gustavo, abriu o perfil Impressionado por... Herói que salva a vida Tati literalmente salvou o Gustavo das garras Da Morte Gustavo, você se sente grato e impressionado Perfeito Mas agora eu não consigo clicar mais aqui Pra falar com a Dona Morte Ui, foi, 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 foi Foi, 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 foi Apresentação engraçada Ai, gastei meu... Não, né? Não gastei, não Apresentação engraçada A gente nem se conhece E ela já se odeia Eu queria usar o poder do negócio Eu quero usar o poder do... 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 Sai, menino, sai Quero falar com a Dona Morte Fazer as pazes depois de brigar Vamos fazer as pazes, Dona Morte Pelo amor de Deus Vamos fazer as pazes Vai Você que veio me bater do nada Eu nem fiz nada, Dona Morte Por favor Por favor Usa o poder da amizade forçada Usa o poder da amizade forçada Bora, 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 bora Ai, meu Deus, ai, meu Deus Ai, travou meu jogo Ai, abraçou Foi 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 Caramba, acho que foi muito bom Olá Escuridão Minha velha camarada Façam sim Fazer amizade com a Dona Morte Eu consegui Eu consegui Que time Per Fe Perfeito Que time perfeito Número 6 Fazer amizade com a Dona Morte Check E agora a gente vai rodar a roleta novamente Tem amaldiçoado Atividade vulcânica Geotérmico E coloque todos os desafios novamente Meu pai amado Preparados, galera É um É dois É três E Foi Meu Deus, meu Deus, meu Deus Para, 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 para Amaldiçoado A gente está com muita sorte Amaldiçoado Remover Perfeito Em casa a gente tira o amaldiçoado Olha aqui, ó Eu não entendo o motivo Mas tenho certeza que agora somos melhores amigas Ai Bate Eu não tenho que fazer alguma coisa com o queijo grelhado Começando Conversar com a Dona Morte sobre Vamos Dona Mortinha Dona Mortinha Não, pera Amigável É Interesses Meu Deus Dona Mortinha Você conhece queijo grelhado Menina do céu é gostoso, viu Ai Caramba É nós, Dona Morte Olha só E ela ainda tentou bater na gente Caralho Eu preciso ir embora Porque eu estou sem energia E não continuei aqui Eu vou tentar continuar Rapidinho Só para Finalizar mesmo Porque eu tenho medo de ir embora E depois ter que fazer tudo de novo E eu já gastei 700 conto aqui Ela está cansada Mas ela está muito confiante Cara Que Que sequência Maravilhosa Não vou mentir Perfeito Ó E está quase completando aqui Quase Completando Gente Eu estou abismado Foi Redondinho Redondinho Muito bom Aí ó Aprimoramento Instalado Bora para casa Estou pensando Com a amizade Com a amizade Com a Dona Morte Eu não consigo pedir para trazer Alguém a vida não Eu consigo te Convidar Apolote atual Cliquei certo? Ah Eu acho que eu tinha clicado No Gustavo Sem querer né Eu consigo Planejar A estada dela Em ver a SMS Bate-papo Planejar A estada Vamos fazer o seguinte Pera Primeiramente Vamos tirar aqui O amaldiçoado Tá Maravilhoso Que orgulho da gente Aí eu estou pensando o seguinte Fazer uma estada Com a Dona Morte Conversar com ela Para ver se eu consigo Trazer o fantasma Que está na minha família Assim Não é o Guinho Mas se eu conseguir Trazer o Dom Pode ser que eu consiga Trazer o Guinho Ou será É que na verdade Eu queria trazer o Guinho Mas se por acaso Eu não conseguir Porque ele não está Na minha família A gente traz o Dom Mas eu ainda quero tentar Obviamente trazer o Guinho Porque gente O Guinho É o amor da nossa vida O Guinho É a pessoa que eu quero ter Os gêmeos Ou trigêmeos Eu quero trazer o Guinho A vida Entendeu Mas caso não der A gente Enfim Traz o Dom E aqui Se chama de magia Eu não consigo Enfocar o Guinho Não Porque eu estou com o quadro Aqui e não funcionou Será que não é o quadro É outra coisa Não é o quadro Eu lembro É o quadro Que você fica olhando Que invoca o Guinho Aí eu cheguei Bem no horário Antes de virar As plantas Que graças a Deus Que era capaz De eu ter esquecido Viu Galera Olha isso aqui Dom tem muito medo De plantas Porque ele foi comido Pela planta vaca Será Porque eu já colhi Uma vez antes Oxi Que estranho Bom Deixa eu dormir um pouquinho Aqui Até subir a minha Energia E agora eu preciso Pensar Como que eu Trago O Guinho Será que eu tenho Que ficar olhando Sem parar O quadro Tempo inteiro Tempo inteiro Olha 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 Será que é isso Ó Vai dar 10 horas Nossa energia Tá quase Completando Gente Juro Invistam Em cama Boa Vale Muito Pena Nesse jogo Ó Fica Aparecendo Essa questão De novo Traço De personalidade Porque eu Fico olhando O quadro Mas não Sai disso Meu Deus Como será que eu Trago o Guinho De volta Meu pai Dar lição Sobre comer Cocô Ô monstrão Não acredito Você ficou Vé E agora Você come Cocô Pode parar Com isso E o outro É revoltado Aqui Possuindo As coisas Tudo bem É bom pra gente Como eu falei Subindo aqui Minha diversão Com o monstrão Coisa fofa Bora recolher Tudo o que tem Pra recolher Também Tá chegando Aniversário De Tati Mentira Quanto tempo Ah Apesar que ela Vai se tornar adulta Ela é jovem adulta Enfim Deixa eu vender As coisas aqui Eu não vou vender A flor da morte Não Vai que eu precise 3.300 Porque eu não vendi Ontem né Eu vou vender Duas flores da morte Bora 3.000 E pouquinho Bom Vamos lá Pra não precisar Ficar indo lá Pro reino da magia Eu vou comprar O caldeirão Aqui Vamos botar Essas coisas Aqui pra cá Pra esse quarto Aqui Tem um caldeirão 800 Outro de 1.300 Funciona fora Da rede de habilidade Culinária Pegada ecológica Hum Botei pegada industrial Vou colocar aqui Ó Botei o move Objects Pra poder colocar Aqui nesse quartico Pequeno E tá aqui As outras tranqueiras Aqui num outro quarto Perfeito Bom Vou fazer então aqui Experimento Vou botar pra ela fazer Três experimentos seguidos Vamos ver se a gente aprende Alguma poção diferente E se Talvez a gente pegue A maldição também né O bom é que vai ganhando Experiência aqui No caso Ai eu posso Ah não tenho mais Nenhum ponto de talento Esquece E ó Ela consegue acessar aqui Ela fica um pouco Abulgadinha Depois eu trago O caldeirão um pouco Mais pra cá Mas vou dar aquela Acelerada básica Meu Deus Ela tá inteira Fora da casa Mas vou dar aquela Acelerada básica Pra ver o que vai acontecer Olha Tá dando nada não Por enquanto O Vladislav apareceu aqui Eita E apareceu mesmo Do nada Aqui na frente Como um passe de mágica É perigoso Não tá acontecendo nada Nem tá subindo aqui Essa bolinha E eu não percebi Se tá subindo aqui A questão do nível Ah ela ficou presa Coloquei um pouco mais pro lado Foi Vai lá Faz o Pips Preparar a poção É que eu preciso dos ingredientes Pra preparar a poção Né Um monte de negócio aleatório Que eu não tô afim De ter Vou fazer Vamos seguir no experimento Será que fazendo Somente experimento Eu consiga Essa maldição E se eu não me engano Também é uma poção Galera Pra eu conseguir Tirar a maldição Talvez eu tenha que ir Correndo da magia mesmo E Ficar duelando Por poção Pedir pra prender Fazer poção Eu acho Que vai ter que ir Pra esse lado Viu Ó Mas tá subindo sim Aqui ó Tá dando XP Logo logo a gente vira o que? Adepta Perfeito Aí é bom também Que vai desbloquear Novos feitiços Vai que vem o desmortiário Aí Foi moleque Foi Tá Eu tava tentando Eu tava pensando Em fazer aqui ó Velocidade de criação Não Ao fazer experimento E praticar O Sim ganha Experiência mais rápido Eu acho que eu vou pegar Esse aqui Pra subir mais rápido Enquanto a gente faz Esse tipo de experiência E tem esse aqui De alcance Spectral Que de longe A gente consegue acertar A pessoa E ela não sabe Que foi a gente Que mandou E aí meio que Não tira a amizade Né Mas é Eu acho que eu vou ter Que ir lá pro reino Da magia mesmo Galera Pra poder Opa Aprendi ou não Estabilidade emocional Aprendi Aí ó Aprendi Estabilidade emocional Poção da ressurreição Imediata Pode ser que isso aqui Traga também a pessoa Entendeu Então aqui na magia A gente tem a poção E o feitiço Tem a comida Ambrose Ambrosia Eu acho que é Ambrose Ai não sei falar isso Mas né Eu preciso do gourmet O néctar Não tem como E é isso A gente tá tentando A gente tem que trazer O que a gente falou Ai tem a dona morte Também De ser amigo da dona morte Pra ver se eu consigo Falar pra ela Trazer um morto à vida Vamos ver se tem como É galera Bom É eu vou botar ela Pra Mais uma Poção dos insultos magistrais É o que? Que que é isso? Uma poção que torna as pessoas Em torno dos anos Mais repetidas Da conversa Hum Deixa o pessoal romântico Ah não Eu li errado Eu li da poção da aura atraente Atraente É aqui É aqui Uma poção que desbloqueia O poder da animosidade Uma poção que desbloqueia O poder da animosidade Animos Que 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 é isso? Veio pro meu inventário? Veio Insultos magistrais O que que é isso? Uma poção que desbloqueia O poder da animosidade Eu já li isso Em algum lugar Não lembro o que que é Da onde que eu li Essa animosidade Mas enfim Vou deixar ela aqui Botar ela pra comer Alguma coisinha Básica E aí galera A próxima EP A gente tenta trazer A dona morte Pra passar uns dias Aqui em casa E ver se eu consigo Pedir pra ela Trazer alguém à vida Se trazer O guinho Ótimo Se não A gente tenta O dom Porque ele tá Na nossa família É aquilo Testes Se for apenas Porque ele tá na família Ver se tem algum modo De trazer o guinho Pra família E por aí vai galera Sem cheat Obviamente A gente é É ir testando Mas que a gente vai Trazer esse homem à vida De algum jeito A gente vai sim Galera Beijo Fui Tchau